Na etapa maratona você equipara as equipes, os conjuntos, você dá uma chance para que todos os pilotos façam uma estratégia sem contar com o grande apoio de uma equipe de estrutura, então fica uma prova bem equilibrada. Essa é a função de uma etapa maratona. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.